Aí, para fazer a pronta entrega também, precisa de estudo. Estudo, Mariana? Precisa estudar para vender a pronta entrega? Guria, sim, precisa. Porque não dá para tecer qualquer peça para tu não ficar com as peças por muito tempo aí. Então, tu precisa de uma inteligência por trás da escolha da peça certa para não ficar com ela muito tempo parada aí. Porque ninguém quer tecer para ter estoque de bichinho. Tu quer tecer para vender logo adiante, né? Então, tu precisa estudar, precisa ter este conhecimento essa inteligência para saber, entender o teu nicho entender a tua persona para que tu, então, escolha essas peças que tenham a ver com os momentos dessa persona que estejam relacionados ao nicho que tu escolheu trabalhar. Não dá para ser, ah, simplesmente essa peça é bonita, vou tecer. Aí, as chances dela ficar aí guardada contigo por muito tempo são bem maiores, tá? Precisa entender. Ó, não. É mães, são mães. Eu atendo mães de meninas, vendo peças para crianças de 2 até 6, 7 anos. Pô, então tem tudo a ver eu fazer esse rocambole aqui, essa fatia de bolo, e aí convidar as minhas clientes, né? A minha audiência para proporcionar um chá de bonecas com essa fatia de bolo, tá? Aí tem tudo a ver e aí tu vende mais rápido porque está alinhado, né? As pessoas sabem o que esperar daquilo, então tu está conversando na mesma língua com elas. Então, precisa entender, ter esse conhecimento, ter o teu nicho de mercado para fazer peças relevantes e até, se tu escolheu jogar o jogo das redes sociais, se tu escolheu jogar esse jogo até para direcionar as tuas postagens nas redes sociais, né? Fazer posts que sejam relevantes para aquelas pessoas e que tragam para a vontade dela de comprar a peça. Vou tomar de novo o exemplo da fatia de bolo, tá? Tu pode sugerir fazer uma mesinha postinha de festa, assim, com chazinho, com os bulizinhos, com o pratinho e tal, e convidando e falando do que que gera nas crianças, nas meninas, fazer esse chá com as bonecas, né? Conversa com ela sobre essa situação e aí, então, ela vai ver que tu tem o rocambole para vender e ela te encomenda porque ela entendeu a relevância dessa peça para ela, para o momento que ela vive, tá? E aí, então, ela vai ver que tu tem o rocambole, tá? E aí, então, ela vai ver que tu tem o rocambole, tá?